E aí você tá me tirando, né, velho? Que você vai bater no meu carro assim, né, mano? Não, não. Longe de mim, senhor. Desculpa aí. Ah, porra, mano. Você bateu numa Ferrari, velho. Tu bati? Ué, pra mim não pegou aqui. Que isso? Vai lá, vai lá. Valeu aí. Desculpa aí, viu? É, caramba. É nóis. O cara meteu uma porrada no meu carro, mano. Alô? Alô? Falei pra ele que eu tô indo lá pra concessionária. Provavelmente é a parada do porte, velho. Vou fazer uma curvinha aqui rapidão, mano. Ninguém vai ver mesmo? Que se dane. Vou fazer uma curvinha aqui rapidão. Ele mandou mensagem de novo, calma aí. Deixa eu ver. Tá bem. Esse telefone não funciona, cara. A polícia já tá dando uma batidinha ali, que sabe, ó. Safe do safe. Tá aberto pra mim, tá aberto. Vamos ver se ele conseguiu pra mim o porte, hein, velho. Se ele conseguir pra mim a parada do porte, tá de boa. Eu quero falar com o índio. Deixa eu ver se o índio tá aí, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Deixa eu mandar até ele vir aqui, cadê? Ele já tá ali, o Brody. Vamos ver se ele conseguiu o porte, hein. Só que ele não conseguiu o porte. Ele vai conseguir um papel pra eu poder ir lá na Polícia Federal tirar o porte, tá ligado? Aí isso que é o problema, mano. Agora vamos ver se ele conseguiu isso. Se ele conseguiu isso, tá tranquilo, mano. O que vocês acharam da minha roupinha nova? Vai botar uma blusinha aqui, tá ligado? Um óculosinho novo. Um style novo que eu tô lançando. Opa! E aí, tranquilo? Tudo bem? Que roupa é essa, hein? É, porra. Estilando uma roupa nova aí, porra. Tá dando uma procurada lá. Deixa essa aqui lá. Estilo jogador de futebol, porra. A mulher falou que esse óculos aqui é novo agora, nova moda. Caraca. Eu falei pra ela que parece um óculos de natação. Não sei se essa mulher tá te enganando, hein. Ah, sei lá. Que era moda nova. Eu paguei e foi 18k nesse óculos aqui, velho. Meu Deus. Não, acho que tá tranquilo, velho. Acho que eu consigo pegar... Dá pra tirar uma modinha com esse óculos aqui. Eu nunca vi ninguém usando, velho. É, dá pra tirar onda. Dá pra passar vergonha também, né? Nada, cê é louca, pá. Isso aqui é... Daqui a pouco todo mundo vai estar usando aí, mano. Isso aqui é a moda, filho. A mulher falou que em menos de dois ou três dias aí... Vai começar a vender direto esse óculos aí, velho. Entendi. Então, sobre aquela parada lá do Samu lá, eu mandei os papéis pra eles. Tá na mão dele lá, só esperar aí um... Máxima manhã, acho que ele já entrega pra nós, né? Ah, pode crer, pode crer. Precisa que você ia ter uma parada aí. E o Indy, nada, né? Deixa eu ver se... Nada, o Indy, nada. Ele mandou uma mensagem pra mim? Deixa eu ver se ele tá por aqui. Tá parecendo baiano você, pô. Até de chinelinho de dedo, pô. Que isso, mano. Ah, tô te falando que daqui a pouco o pessoal vai estar usando isso aqui, velho. Entendi. Estilo novo, né? Bom. É bom mudar, né? Ah, é bom, pô. Mudar um pouquinho. Deixa eu te perguntar aqui. Cê tem... Contato com alguém ali de cima? Aqueles morros ali pra cima? Os morros? Morro. Daqueles morros ali pra cima, ali. Tem uma comunidade ali pra cima, não tá aí? Uma comunidade grande? Tem, tem várias lá, né? Cê tem contato de alguém de lá? A gente tem contato com todos. A gente tem que ser amigo de todos, né? Entendi, mas não dá pra ser de todos. Cê falou que tem um atrás de mim, porra. É, os azul... Tão brabo. Então pronto. Se o azul tá vendo atrás de mim, eu tenho que ficar... Pelo menos tranquilo com o vermelho ou com o outro aí, filho. Ah, os vermelho é suave, pô. Os vermelho é fácil de trocar ideia com eles, pô. E cê acha que eles vão tá por lá agora? Deixa eu ver o telefone aqui, peraí. Tem o telefone de um deles aqui. Vamos ver essa parada aí, mano. Qualquer coisa, a gente já fechou uma parceria com os caras ali, filho. Tá doido? Tão os caras vindo atrás de mim, mano. O negócio vai ficar ruim se eu deixar assim, véi. Deixa ele ver se tem alguém por lá. Hum, só falar em polícia já apareceu já, ó. Não vai dar ruim não, né? Aí, passou direto, de boa. Ué, passou ali por trás? Ué, trouxe um polícia ali por trás, ali, hein. Ó, ah, não vazou. Peguei pra... Ah, ué, a gente tá circulando, pô. É, eles fazem a ronda ali, eles fazem a ronda ali. Ah, sim. Pra ver, porque outro dia tinha um tarado ali no fundo, ali. Eita, nós. Vê, o que aconteceu? Eu peguei pra ele aqui, ele vai vir aqui. Vai vir aqui? Vai vir aqui, eles são brabo. Vou lá, caralho, né? Vim aqui não, senão vai dar muita pinta, véi. Não, mas tá doido lá, é arriscado pra nós, mano. Lá a polícia fica lá, aqui, ele é cliente. Mas você não falou que é contato seu, pô. Não, mas aí, o contato é ele, não a polícia, né? Ele é cliente, ele vai vir sem nada, não. Ela acha. Mas fácil é aquilo, vai comprar carro, entendeu? Mas se a polícia já tiver os caras já na mente, vem aqui, desperta aqui de nós, caralho. Não, mas eles, tá tranquilo, pô, ali. Deve ser eles ali, ó. Ah, pode crer, pode crer. Eu acho, até com mulher. Acho que não é ele, não. Não, não, deve ser com... Deve ser, ah, o mecânico, não, eu sei. E aí, pessoal, tudo bom? Ah, ele mesmo. E aí, meu amigo, como é que você tá? Tudo certo, graças a Deus, né? Tranquilo, graças a Deus. Ô, vamos trocar uma ideia ali na salinha ali? Tá, porque você era um mecânico, pô. Falei mecânico, só é. Não, não. Vamos ver com esses caras aí, ver o que vai dar. Pô, queria ir lá na favela, ver como é que é a favela do cara, pô. Ixi, deu B.O. ali com a mina dele, lá. Ah, brabo, ele é a mulher dele. Deve ser mais um ali. Chegou mais um. Quer aquela outra mulher ali, sua amiga? É, também. Rapaz, tá bem acompanhado, hein? Chega aí. Caralho. Mó gado, sua porra. E aí? E aí, tranquilo? Parada é o seguinte, assim, ó. Deixa eu apresentar, esse aqui é o Tonhão, ó. Opa, prazer, meu querido. Tranquilo. Como é que é o seu nome? Bitten. Bitten, pode escrever. Bitten. Então, ó, Bitten. Parada é o seguinte, ó. Os Azul vieram aqui e ameaçaram o meu amigo aí, tá ligado? E ele tá procurando alguém do bonde aí pra auxiliar ele. Nem eu sei direito o que que é, entendeu? Vou deixar vocês conversar aí. Só queria um contato de alguém dos corres, tá ligado? Os Azul ameaçaram ele. Ameaçaram. Ah, deixa com nós, meu querido. Mas é aquelas minhas ali fora, pode ouvir? Ixi. Pera aí. Deixa eu ver. Deixa eu ver aí, ó. Chega aí. Só eu. Você é do bonde? Você é do bonde. Só sim, pode ficar tranquilo. Ah, sim, de boa. Ô, Bitten, vou deixar vocês a sós aí, Bitten, entendeu? Vocês negociar com ele a parada aí. Mas, pô, te trouxe aí porque você é da minha confiança e o cara é meu sócio, pô. Não folga com ele não, tá ligado? Não, bem capaz. Tamo tudo na mão de Deus aí, tudo certinho. Tonho, eu vou deixar contigo, tá aí, Tonho? Tranquilo, tranquilo. Depois a gente tem uma ideia quando ele for embora aí, que quem sabe muito morre, então eu prefiro não saber de nada. Não, de boa, vai lá, vai lá. Então, tranquilo, a parada é o seguinte, já avisou aí pra você aí que veio uns caras me ameaçar aqui, né? Então, eu sei que vocês também têm treta com os caras. Então, o que eu tava tentando, tô em mente aqui, tá ligado? Precisa de uma segurança aqui pra mim, que senão o negócio vai ficar ruim pro meu lado. Em troca, eu estaria dando uma ajuda financeira aí pra sua área ali, tá ligado? Entendi, entendi. Ah, e como é que seria? Eu precisava de algumas pessoas pra estar andando comigo de vez em quando aí, tá ligado? E se eu ficar dando sozinho... Chegou na hora certa, meu querido. Seu gente, que prazer, eu sou o Bitten, aí a gente tá... Tô comandando o morro lá, né? Pode ser. E a gente tá com algumas inovações aí, entende? Não é que seja de favela aí, que a gente não tem educação e não tem inteligência, né? A gente manda o papo, os pessoal recebem. Então, a gente tá com um serviço novo aí que a gente queria implantar e, pela glória de Deus, aí tu vai ser nosso primeiro contratante. A gente tá afim de colocar algo de serviços externos aí, que não é só traficar e matar vagabundo, tá ligado? A gente quer também fazer a proteção aí de quem queira e a gente tá recebendo alguns pagamentos em troca disso. Então aí, ó, a ideia é a mesma, tá ligado? Entendi, entendi. Mas aí, como é que ficam os valores? Você já tem pré-definido? Não tem definido ainda, mas a gente tá com umas ideias aí pra facção, tá ligado? Eu tô com uma ideia aí, ó, bem bacana, já que o senhor é dono da funcionária, né? A gente tava querendo adquirir alguns veículos aí pra tá andando, entende? Entendi, entendi. Pode tá negociando. O veículo é tranquilo pro nosso lado. É só falar o modelo que vocês precisam, certinho. É, em média, assim, ó, tranquilo, minha querida, vai lá. A gente tá assim, né, querida, não sei, né, nunca soube se tem ou não tem, já. Seja boy aí. Mas vamos nessa, retornando aí. A gente tá com esse plano aí, né, de comprar os veículos, a gente quer mais ou menos umas três caminhonetes, sabe? Entendi. E a gente tem contato fora aí. Mas já tem o nome da caminhonete? A gente tava pensando naquela... É a Dubston? A2? É, isso. A Dubston? Aquela 4 portas, ela é 190 mil, tá ligado? Então, essa parte aí, mas é tipo assim, vocês vão querer o carro, mas vai querer também pagamento, né? Não, a gente pode tudo negociar, sabe? Ou é o pagamento, é os veículos. Entendi, mas tipo assim, é... Por mês, quanto você acha que vai querer cobrar, mais ou menos, assim? Por mês ou por semana, não sei, o negócio do seu pagamento. O Bitten, eu não sei, eu acho que assim, depende muito do serviço que ele vai querer. É que tipo assim, se eu te der os três carros, se eu te der os três carros, vai dar em média de uns 570 mil. Os três carros, né? Isso. Então, quanto eu terei que desembolsar pra chegar a esse dia? Tipo assim, um mês, é 570 mil? Aí tipo... É, em média, mais ou menos, um mês, um mês e meio, entende? Entendi. A gente vê, dependendo do risco que tá correndo meus soldados aí, né? Que a gente ama. Pode crer, entendi. É assim, né? Quando o senhor pegar o busão, o avião, né? Que eu acredito que o senhor não anda de busão aí, né? Não, não. Quando o senhor pegar o avião aqui pra cidade, te garanto que alguém vai tá aí na tua cola. Não vai deixar do solzinho. É isso aí que eu preciso, tá ligado? Tem sempre alguém andando atrás aí. É, a gente tem gente que anda de manhã, de tarde, de noite até madrugada. Que nem eu pego o avião aqui, ó, às 7 da noite eu chego na cidade aí e fico até 6 da manhã, tá ligado? Pode crer, pode crer. Deixa eu te perguntar aqui. É a hora que você entrar, a gente vai te assegurar. Então, é isso aí que eu preciso aí. Mas aí vocês estão querendo ir nisso a esses três carros, né? Isso, isso. Então, esses três carros aí eu consigo fornecer tranquilamente. Tem o estoque aqui, que eu posso estar passando pra vocês aí depois com mais detalhes. E você tem que falar um pouco mais sobre isso aí, porque ainda vocês estão mexendo ainda, né, tal. Não tem nenhum valor fixo, né? Isso, é. O senhor seria, no caso, o nosso primeiro cliente aí. Entendi, entendi. E você acha que mais ou menos com o tempo já consegue regularizar isso aí? E aqueles mano lá na rua? Olha lá, olha lá, olha lá. São eles que tiveram aí? Quem é esses caras aí? Não foram eles que tiveram lá, né? Pior que eu não sei, velho. Não foi eu que vi esses caras, tá ligado? Ah, não, desculpa. Eu acho que ele ali é o povo do Vanina. Ah, verdade. Mas seguinte, vamos fazer alguma coisa, então. O senhor pode estar me chamando aí no aplicativo da cidade ou estar passando meu telefone pro senhor aí e entrando em contato. Passa o telefone, né? Deixa eu adicionar em contato isso aqui. De repente, acho que o senhor já tem aí meu contato. Seu contato? É, acho que o senhor já tem. Acho que já fiz um serviço aqui pro senhor, o senhor não lembra quem eu sou, porque eu tô barbudo. Caralho. É, o negócio aqui é... Aí, você tá me quebrando, porra. Quer ver? Eu vou passar o número. Então me dá um toque no meu celular, dá um toque. Você tem o meu? Quer ver? Não tenho, acho que eu não tenho, peraí. Deixa eu fazer a checagem de quem tá lá fora, rapidinho. Faz o ar. Faz o ar. Seguinte. Ah, depois qualquer coisa eu pego com o Brody, ele tem o seu número lá. Tem, isso. Mas assim, ó. Eu que fiz a roupa aí pra teu concessionário, meu querido. Ah, pode crer. Agora sim. Era o tal do estilista. É. Pode crer. É melhor ainda. É só uma fachada, tá ligado? É melhor ainda, então, porra. Deixa como estilista aqui que ninguém vai desconfiar se pegar meu celular. Exato. Demorou então. É só entrar em contato aí. Pode crer. Para ver o que mais você tá precisando lá, tá ligado? Tá investido lá naquele local. Aí sim, bacana. A comunidade perde bastante internet, sabe ligado? Internet de fibra, porque lá só tem via rádio. As crianças lá ficam jogando futebol no meio da rua, mas quer jogar um free fire. Eu tenho que dar uma passadinha lá, dar uma olhada, que assim eu vou anotar, tá ligado? Tranquilo. Mas assim, agora eu não vou conseguir passar lá, tá? Não, tranquilo, tranquilo. Você não entende. Assim, aquelas crianças lá só que estão jogando free fire e a internet tá lerna. Ah, pode crer, pode crer. O pessoal tá reclamando. A outra veio me pedir mil diamantes naquele joguinho. É. Mas então era isso, Toyão? Seu Toyão, era isso? Era só isso só. Depois a gente dá um jeito nisso aí. Tranquilo? Eu vou ali que a patroa tá chamando, demorou? Vai lá, vai lá, vai lá. Tá feia a coisa. Bora lá. Mas seguinte. Precisando, hein, mano? Tamo aí. Família 100%. Tranquilo, tranquilo, é nóis. Mas é só chama Bip, hein? Gente só, pega aí o dos vagabundos de rua, tá ligado? Pode crer. A gente resolve isso daí pra ti. Com certeza, tio, aí, pronto, ó. Já pegamos o contato já dos caras ali, mano. Opa, meu querido, tudo bom? Tô ótimo. Conseguiram conversar lá? Sim, sim. Deu tudo certo aí, graças a Deus. Lembra daquele nosso acordo lá, hein? Claro, claro. Isso aqui, mais do que minha proteção também, eu não preciso nem te lembrar disso. Então, cuidado com o que vocês vão fazer com ele. Não, não. Em quantos dias isso aí mais ou menos vai ficar pronto, esse projeto aí que você tá querendo? Falando comigo, só tô aí. Exatamente. Em quantos dias você já consegue dar certeza da proteção? Amanhã. Amanhã, tranquilo. Amanhã já. Tudo no esquema aí. De boa, de boa. E a rapidez, tá ligado? Tudo bem? Tranquilo. Entrar em contato aí, que proteção não vai faltar. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Amanhã, eu quero ver essa parada, né? Oi, meu querido. O que é mais, não? Eu só chamai. Opa, vem aqui, ó. Muito obrigado, pessoal. É, esses caras estão muito, pelo amor. Vamos ver qual é que era dali. Vem aqui, ô... Vem aqui, ô... Toma ideia ali. E se achou os moleques aí? É, também meio enrolados os caras ainda, né? Cara, nem parece que... Falei sobre a favela, parece que o cara não controla a favela, pô. Falei que eu queria dar uma passada lá, parecer que tava tendo alguma merda lá agora. Deve ser meio perigoso lá na zona da favela. É pro cara, mas a gente pode ir lá, pô. Pega os meus meninos, a gente vai lá, se tu quiser. Se o pessoal não consegue tomar conta da favela deles, vai ficar difícil tomar conta aqui de nós, né? É, eles são meio... Barra pesada mesmo. Tô ligado, tá ligado. É bandido mesmo, entendeu? Não, tranquilo, tranquilo. É perigoso, mas... Sobre aquele negócio que você conversou ontem comigo, você já chegou a pensar um preço já ou ainda não? Não, não, ainda não. Ainda não pensei nenhum preço, ainda não. Eu vou ver... É, vou esperar que você pegar a parada do porte lá. Aí eu já penso um pouco mais sobre isso aí. Tranquilo? Tranquilo. Cadê a porra do índio, mano? O cara não... Deixa eu ver se o médico não tá na cidade. É, o índio já era. Já pode assinar, depois quando ele vier, já assina aí, já. Tem um médico lá, vamos dar uma olhada lá, ver se ele tá lá. Ah, mas aí... Eu já fui lá, mano. Você sabe que não é todo médico que pode fazer a parada, né? Ah, aí é complicado. Aí não vai adiantar em nada, tio. Vamos com o meu carro, que seu carro é muito rico que eu vou querer te cobrar muito dinheiro. Ah, mas o cara que tá lá você conhece, porra? Ah, mas é médico de plantão da UPA. Tem a obrigação de fazer, pô. A gente não precisa nem pagar pro outro. Oh, é, mano. Eu já fui lá, cara. Eu só pago quando eu terminar, entendeu? Eu já fui lá, tinha uns três caras, nunca fizeram pra mim, pô. Como é que vai chegar? Se vai chegar lá, vai fazer. Ah, vamos ver quem é que tá lá. Depende do médico que estiver de plantão. Se ele for médico, a gente vai fazer, entendeu? Entendi, entendi. Eu sei que tem médico essa hora lá, porque eu vi uma ambulância passando. Se for o doutor certo, vai ser ele. Será que a gente vai tirar o porte? Até hoje. Opa, doutor, tudo bem, meu amigo? Tudo. Doutor, esse aqui é o seu Tonhão, meu sócio. Ele tá precisando fazer o porte de arma dele, ele precisava de um psicólogo. O senhor pode fazer esse serviço, ou, seu doutor? Eu não sou habilitado. Os únicos que estão habilitados aqui é o doutor David e o doutor Lesk. Me diz uma coisa, seu Samuel. Sim. Eles estão difíceis aí na cidade de encontrar eles. O senhor não conseguiria fazer esse curso com o meu amigo aí e o senhor passar pro Lesk lá depois dos dados? Porque faz semanas que ele tá tentando conseguir o visto com o psicólogo e tá difícil, entendeu? O senhor não poderia fazer os... Entendeu? Você faz lá e manda o laudo pra ele examinar só pra poder agilizar pro meu amigo, entendeu? Eu entendi sim, só que eu ainda não sou habilitado. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o telefone do senhor e pedir pra eu... Quando o doutor David estiver aí, porque os dois parecem que foram fazer curso, tá? De especialização fora aqui do país. Pra eles estarem entrando em contato com o senhor assim que eles chegarem aqui na cidade. Caralho, nunca tão, velho. Pode passar o número. Claro, é 060, você pode anotar? Sim, aguardo um momento. Eu nunca anotei, agora não tem mais a ID na cabeça dos outros, velho. Melhor coisa que tem, velho. Sem ID é muito bom. Traço 9082. Zebró de magrinho. O cara vai anotar, já anotou o nome de todo mundo, velho. Aí é ou você, velho. Ainda bem que não tinha, velho. Com esse óculos aqui, você falou que eu tava com cara de doido? É, mas aí você fala que é moda na Europa. Qualquer coisa eu falo que isso é operação no olho. Complicado, pô. Esses médicos vivem viajando, velho. Vou botar na conselha que tem que pegar meu carrinho, né? Ué! Cadê meu carro, velho? Deus, roubaram o carro. Nem Ferranha que roubaram o meu carro, velho. Você deixou o carro trancado? Eu acho que eu deixei essa porra aberta, velho. Meu Deus, mano. Puta que pariu, mano. Vai direto na polícia, lá. Vai, 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 vai. Vai direto. Vai, vai, vai. O que é esse cara aí? Não viu, não, esse cara aí? Ô, você não viu uma Ferrari, não? Ô, passou os ebrados. Tranquilo, velho. Ô, vocês não viram uma Ferrari parada ali, não, velho? Não. Parada a gente viu. É, parada sim, mas... É a cinza, lá? É a cinza, aquela que tá do lado do meu carro, sumiu. Dá um rolê aí, vê se vocês acham aí. Beleza, beleza. Puta que pariu, velho. Ele tá de brincadeira, mano. Ô, para, a Ferrari. Vamos lá, vamos na polícia lá, pô. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, se tiver também lá, né? Tem um roubo num banco? O pessoal viu ali. Tá tendo roubo num banco? Tá. Aí, ferrou. Dificilmente vai ter um policial lá. Puta que pariu. Como que foi, fila da mãe, que foi pra minha Ferrari, velho? Você deixou destrancada ela? Deixei. Olha nela, pararam ali, não? Não, não, não. Não sei que era ela, velho. Quer descer pra olhar? Acho que não tem ninguém, não, lá dentro. Deixa eu dar uma corrida lá, só pra ver. Aham, eu vou estacionar aqui. Puta que pariu, velho. Ah, só acho que eu tenho seguro do carro, né? Mas vou tentar achar, velho. Não tem ninguém aqui na porra da violência. Alô, alô. Nada. Nada, 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 nada. Roubaram minha Ferrari, beleza. Vou falar nada. É, nada. Dá uma volta aí, vamos dar uma volta aí. Vê se você acha. Meu Deus. Vamos ir na garagem ali, velho. Dá uma passadinha lá. Ou depois, depois, quando dá passado lá, dá uma passadinha lá embaixo, naquela... Pé daquela favela lá embaixo, lá. Ah, na favela lá, vai querer ir? Não, acho que essa de cima não vai estar, né, velho. A gente conversou com os caras agora, devem matar nada de baixo. Puts, guys. Pior que o carro não sumiu, porque o carro aqui não some, velho. Ih, eu vou lá. Como é que é o negócio? Marca no GPS aí pra ver. Dá uma passadinha por ali. Mas não entra, não. Só passa devagar. Vou dar uma passada naquela favela, vê se a gente acha. Se eu passar e me perder, eu vou falar que ia roubar o teu carro, mas estamos atrás. É, qualquer coisa, fala que está atrás do carro. Meu Deus, só cai nos postes ali sem ninguém perto, velho. Calma aí, passa devagar nesse negócio aqui, na esquerda aqui, deixa eu ver. Dá uma entradinha, dá uma entradinha. Tem como? Deixa eu ir até o fundo ali, ver se vê alguma coisa. Onde que esses caras pegaram o meu carro, mano? Você já andou frequentando o barzinho aí, não? Já, já, as duas vezes aí. Acho que eu... Ah, ontem, ontem vem aí, negócio de fantasia aí. Aí acho que é... Tava tendo uma festa aí? Tava, ontem tava tendo festa aí. Gente pra caramba. Calma aí, deixa eu ver... Nada. Puta que merda, hein, velho. Eles vão entrar na favela? Não, entrar não. Passa lá, tá legal? Devagar. Aham. Caralho, mano. Botaram um paredão aqui, hein, velho. Botaram. O governo tá fechando eles aí, pô. Só fazem cagada. Então não faça tão perto assim, não, filho. Dizem que só pode ser hostil lá dentro aqui. Fora... Pode ser saltado só, né? Mas eles podem ser lá de dentro e meter bala pra fora. É, foge. Olha os murão que botaram aí, cercando eles. Caralho, velho. Aí sim. Ih, carro. Caralho, tinha ouvido esse barulho, velho. Ah, velho. Porra, onde que esse filho da mãe levaram meu carro, velho? Passa reto, passa reto. Passa, passa, passa. Rápido, rápido, rápido. Vai, vai embora, vai embora. Caralho, tinha um, não. Tinha três, vaza, filho. Será que não é o seu carro? Mas como é que eu vou saber que é meu carro? Vai ser nós dois que vai ver isso, né? Volta, volta. Não, não, vai embora. Você não quer passar ali pra dar uma olhada pra ver se é o teu carro? Tá doido, velho. Como? Tem três carros lá, só você passar mil ali, velho. Eu vou passar, eu vou passar. Meu Deus. Eu vou tentar. Eu vou tentar passar o olho, mas... Tá. Vou dar... Meu Deus do céu, vai dar muito ruim isso aqui. Putz, eu acho que eu vi meu carro lá, hein? Bota ali, você viu? Não sei se eu vi meu carro, porque foi muito rápido, tá ligado? Mas acho que... Ai, sai, sai, sai. Vaza, vaza, vaza. Tarvina atrás. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza pra DP. Vaza pra DP. Esses caras são por jogo. Caralho, você comprou a carteira, porra? Meu Deus do céu, os caras tão vindo. Vai pra aquela favela lá, fi. Os caras tão vindo atrás. Vai ali pra aquela outra favela. Nossa, os caras tão sentando um pé, mano. Meu Deus do céu. Que isso, velho. Ah, os caras já pintaram o seu carro. Depois você pode trocar a cor, tá, fi? Aham. Olha eles vindo ali, tá vendo? Tá ligado, tá ligado. Eu tô aqui na polícia. Exatamente. A cara veio se tentar vir aqui agora. Fica parado aí. Acabei quietinho aqui. Pô, tô na polícia. Não tô maluco, olha lá. Não tô doido ainda. Ah, isso também. Não sou idiota de vir na polícia fazer mesmo. Ah, e essa moto aí tava nos seguindo? Ué, não é o cara que tava lá? Acho que é o nosso amigo, pô. Caralho, tá tranto desse medo, meu Deus do céu. Caralho, mas eu não te vi. Você tá de capacete. Porra, filho, eu buzinei, feio. Porra, mas eu tô no meu saco dela, mano. Mano, tu viu a penca de carro lá, bicho. Mano, eu acho que o carro dele tá lá, mano. Como é que nós pega, mano? Ah! Eu tenho medo, filho. Eu tenho medo de ar, mano. Eu sei ver se... Puta que pariu, hein. Porra, era esses dois caras que estavam lá atrás de nós agora? É, mano. Mano, mas eu acho que eu vi meu carro lá naquele beco. Eu também acho que o carro dele tava lá no beco, você não viu, não tinha nenhum... Cara, era um... Não, acho que não era, não. Era um carrinho meio grande, parecia uma caminhonete, tá ligado? Não, não. Eu vi dois carros pretos, mas acho que tinha um carro no canto, velho. Aquele carro preto grandão lá se pá é dos Colômbia, filho. É aqueles contenders são grandão, pô. Ah, mano. E agora, mano? Tá a porra do meu carro, é isso que eu quero saber. Pior que não tem nem polícia pra registrar B.O., né, mano? Olha, tem grande chance de ter desmanchado, né? É, tem esse porém também. Tem desmanche por aqui? Tem lá... Tem lá pra... Lá pra São Alexandre, lá pro fundo. Lá pro Norte, né? Lá pro Norte. Mas o Norte é de outro território ou daqui ainda? Não, não. Não, é daqui daqui. No Brasil ainda. No Brasil ainda. Pô, vou dar uma passada lá perto então, velho. Se tá alguma coisa lá. Ah, beleza. Vamos dar uma olhada de longe. Dá uma olhada de longe, que eu não tenho arma não. Mas eu tenho, dá na... Caralho, que susto, velho. Essas porra vindo atrás de nós, mano. Ah, eu quero atrás do meu carro, velho. Quero não saber, tio. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande ou pequeno, dependendo do quanto que eu vou cortar aí também, né? Mas vamos lá, velho. Vamos ver. Vamos dar um fim nesse carro, velho. Tomara que não tenha chegado até lá teu carro, senão virou peça, né? Exatamente. Tem que ir. Ah, ainda bem que tem seguro. da porra do carro. Mas é bom achar ali inteiro, pelo menos. Olha só, a favela daqueles caras lá, é pra cá, ó. Pera a tristeza do desmancheiro, daqui a pouco eles sabem. Mas qual cara você tá falando? Ele lá, pô, que foi trocar ideia contínua. É perto do desmanche, a parada deles? É, eles são pra cá, pra cá, pra baixo, pô, entendeu? Aquela favela que nós tivéssemos agora lá nos carros lá, é dos azul. Então, mas eu sei que aquilo lá de baixo era de outro. Porque eu não sabia onde que era o dos vermelhos. É, aqui pra baixo, aqui, a deles, aqui. Olha, mano, então... Aqui, a nossa esquerda aqui é a favela deles. Vou dar uma acelerada aqui de novo aí. Mas essa parada fica dentro da favela deles? O desmanche? Tem no mapa, será, o desmanche? Ah, tem, tá vermelho aqui, ó. Desmanche. Caralho, véi. Porra, se o cara conseguir desmanchar meu carro, vai ganhar uma grana, hein. Vamos ver, vamos ver se meu carro tá por aí. Passar devagarzinho. Tá vendo aquele bar ali, ó? À direita. Tá. Depois do gás ali? É, ali atrás, ali. Passar devagarzinho, ó. Olha os caras de moto. É, ali atrás, ali. Tá vendo esse postinho aqui onde os caras estão parados na frente? Tô vendo. É que eles desmancham, roubam os carros todos, aí. Esse bar aí, ó. Ali, viu os carros lá desmontados lá atrás? Mas eu acho que o meu não tá ali, não. Se já tiver... Tá ali, ó. Baixa o vidro aí, véi. E aí, achou alguma coisa ali? Nada. Ou tá lá no meio daquela favela, ou... Vamos dar uma olhada na favela ali, será que eles tão lá? Ah, vê se os caras tão lá. É. Ah, já tamo aqui mesmo? Ah, porra. Tem alguém me ligando. Quanto é que pariu? Agora o Indy tá aparecendo, caralho. Mandei mensagem pro Indy e falei... Se você ver uma Ferrari por aí, avisa que eu tô procurando. Olha ali, a favela do Bob, rapá. Ó, o Bob disponibilizou essa favela? Não tá lembrado, não. Ou fizeram outra, sei lá. Deixa eu ver se os caras vão deixar eles entrar aqui. Essa favela é deles, ó. Mas os caras vão ficar ruim, não, de entrar aqui? Não. Suave, pô. Quer dizer, suave não é, né? Mas a gente tem... Uma amizade boa com eles aí. Peraí, deixa eu ver lá no fundinho, lá. A direita aí. Se tiver alguém aqui. Se tiver alguém aqui, eles trocam ideia primeiro. Não se chegam sarrafiando, não. Pode crer. Vamos olhar essa favela toda, não. Só dá uma voltinha por aí mesmo. Vamos buzinar. Se tiver alguém aí, para eles... Não, de noite não entra aqui, não. Sozinho, pelo menos, não pode entrar, tá ligado? É embaçado. Nossa, você tá doido de entrar em favela de noite? Carro preto, eles também não deixam. Vai virar à esquerda aí. Não vai até lá pra lá, não. Calma. Ah, lá tem... Ah, não. É os carros dos... Ah, vou voltar lá pra... Quer uma coisa pra lá ou não? Não, não tem não. Vocês vão partir de lá naquela outra favelinha lá e tentar falar com eles lá? Tá doido? Não, não. Deixa quieto. Vou onde ir na polícia lá. Tem que prestar queixo do carro. É. Vou prestar queixo do carro ainda, mano. Vamos poder pegar o dinheiro. Sem a queixa, eu não consigo pegar o carro, filho. É, guys. Vamos voltar lá pra polícia lá. Vou prestar queixa, tá ligado? E aí, vou ficar com o vídeo por aqui, mano. Pô, os caras roubaram o meu carro, velho. Puta que merda, velho. Mas eu vou prestar queixa porque eu vou pegar o... O seguro do carro, tá ligado, mano? Vou pegar outro carro. Vou pegar o da Ferrari, filho. Não tem essa, não. Vou pegar a minha Ferrari de volta, mano. Com o mesmo valor que eu paguei nela, vou pegar de volta. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até segunda-feira, mano. Agora sim, hein. Agora sim, que você tá querendo a ação pra começar, filho. Então, o Wadel falou e fui, mano. Onde é que ele tava preto lá? Caralho. Tava preto, não sei. O cara subiu a escadona ali, tipo. Opa, mano. Calma, calma, mano. Calma. Dez o carro, já tá bom os dois. Tô o Zebron de magrinho, mano. Tinha calma. Tranquilo, tranquilo. Ah, tudo bem. Tudo bem, mano? Mano, o negócio é o seguinte, mano. Roubaram a Ferrari do meu amigo, tá ligado? Entendi. Tá sabendo de nada aí, não? Não, não. Não veio nada aqui. Deixa eu pedir aqui. Vem aqui no radinho aqui. Roubaram agora, mano. Tem uma Ferrari. Qual que é o nome da... Qual que é a cor da Ferrari? Cinza. Cinza, cinza. Roubaram agora, mano. Magrão, magrão. Roubaram uma Ferrari cinza aí. Tem alguma coisa aí na chamada aí? Nada aí na atividade aí, não? Não, pelo que falaram aqui no radinho aqui. Não tem nada na atividade aí de uma Ferrari, não, cinza. Gente, você faz assim, ó. Se o senhor souber dela, tá ligado? Sim. Você me dá um toque aí, tá ligado? Que eu apareço aí e te dá uma gorjeta aí pra vocês, entendeu? Eu aconselho aí vocês a irem lá. Não tem... Ah, lá tem um desmanche lá. A gente foi lá, mas não tem ninguém lá, tá ligado? Passei lá, não tinha nada lá. Eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar lá. Uhum. É, eu pedi pros meus meninos ficarem por lá, tá ligado? Sim. Eu só tô dando uma olhada nos bairros aí, ver se eu acho, né? Ah, sim. Sim, se eu souber alguma coisa... Tranquilo, então. Valeu, valeu. Fica... Valeu, valeu. Cuidado aí, pode fazer sua chama aí. Tranquilo. Caralho, mano. Fica com esse bônusinho pra vocês. Cuidado aí, pode ficar com o PTQ ou o estomatinho aí, ó. Não, o estomatinho eu fui lá, pô. O estomatinho tá suave. Vou lá aí. Valeu. Caralho, então toma esse extra pra vocês aí em tela preta e branca, demorou? Tem alguma coisa ali, hein? Então fui. Ah, ele tá dando merda, velho. Você foi a shadow to my life, did you feel? I'm not the star, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight. When I see you, my love. Where are you now? Where are you now? I'm not the star, 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 I'm 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 the star, I